Olá, ouvintes. Eu nem sei por onde é que é de começar isto. Eu não sei se conhecem o arquiteto José António Saraiva, que é um senhor que se orgulha de ter inventado o saco plástico do Jornal Expresso e que agora é diretor do jornal que descobriu o estripador de Lisboa, que afinal era apenas um torneiro mecânico do Feijó. É então o diretor do Sol. Ora, o arquiteto José António Saraiva, que é basicamente o mais próximo que o homem conseguiu estar do tijolo e que em tempos disse que não tinha dúvidas que daqui por uns anos ia ganhar o Nobel da Literatura, volta e meia escreve umas bardalhices no jornal dele, na página onde se embrulhou o gurás, que estão para a escrita como mais ou menos o Castelo do Rei Gobe está para a arquitetura. Ora, esta semana o arquiteto escreve um tratado... Qual é a palavra? É parvo. É um tratado parvo. Sobre a homossexualidade que termina com a conclusão que passa a citar com alguma vergonha. Nas relações homossexuais há um niilismo assumido, uma ausência de utilidade, uma recusa do futuro. impera a ideia de que tudo se consome numa geração e que o amanhã não existe. De resto, o uso de roupas pretas, a fuga da cor, vão no mesmo sentido, em direção ao nada. Sabe o que é que vai mesmo em direção ao nada? É esta crónica do arquiteto de Saraiva. Niilismo. Ausência de utilidade. Roupas pretas. O niilismo do arquiteto será ativo ou passivo? Oh, Felícia Cabrita. Não lhe passes mais ganza. Está bem? Mas o que mais me assusta é o começo da crónica. Começa assim. Estamos no edifício da FNAC do Chiado. À minha frente, no elevador, está um rapaz dos seus 16 ou 17 anos. Pelo modo como coloca os pés no chão, cruza as mãos uma sobre a outra e inclina ligeiramente a cabeça, percebe que é gay. Eu imagino que nesse mesmo dia, o tal jovem de 16 ou 17 anos chegou a casa e escreveu no Facebook Hoje, no elevador da FNAC, estava um velho rabicho com ar de arquiteto que não tirava os olhos de mim. Até pus as mãos uma por cima da outra para proteger o bicho, não fosse ele tentar encostar-se. Cada vez há mais destes. Ainda por cima levava ao jornal o sol debaixo do braço. Ui, e os velhos são os piores. PS. Estou pior do torcicolo. Bom, pode ter acontecido isto porque conclusões toda a gente tira. E eu também já vi o arquiteto para cima e para baixo no chiado e ele anda como uma chinesa. Eu podia fazer um documentário sobre o andar do arquiteto, mas já foi feita qualquer coisa parecida. E eu sei que o arquiteto apanha o elevador, mas já é para o frango da guia almoçar. E já se sabe que os frangos estão cheinhos de hormonas. O próprio arquiteto confirma que usa várias vezes o elevador da FNAC. E eu sempre ouvi dizer que há muito niilismo no elevador da FNAC. Eu até podia pensar que acho estranho que ele esteja de olhos fixos a mirar da cabeça aos pés um puto de 16 anos durante 4 andares. Até podia ser mau e deduzir que o arquiteto de Saraiva vai para o elevador da FNAC galarguês. Mas não vou fazer isso. A mim cheira-me a homofobia sem fobia de andar de elevador. Será que o coração do arquiteto esconde o niilismo de um decorador de interiores? A coisa assim fica explicada. Só ainda não percebi a referência à roupa preta e à posição dos pés. Eu acho que o arquiteto, aquilo que viu, foi um fadista com botas ortopédicas. E então confundiu tudo. Está bem? Paz à sua alma e adeus.